Na antiga casa dos Condes de Alte está instalado o polo museológico Cândido Carreiro e Condes de Alte. O edifício foi reestruturado por forma a guardar os pólios do poeta Francisco Xavier Cândido Carreiro, da família dos Condes e ainda peças doadas pela Casa do Povo de Alte. Cândido Carreiro Cândido Carreiro Cândido Carreiro Cândido Carreiro O polo conta também com uma sala polivalente e outra de autovisuais. Cândido Carreiro Cândido Carreiro Cândido Carreiro O conjunto de alfaias industriais e as fotografias testemunham uma época de duro labor. Cândido Carreiro Cândido Carreiro